Salve rapaziada, mais um vídeo insano pro canal Como vocês pediram, especialzinho de 1 milhão Galera, eu podia fazer um, sei lá, um highlight, qualquer coisa, gameplay Mas acho que nem vale muito a pena Acho que eu trazer um pouco da... Que eu passei no... pra chegar até aqui Tipo, como é que foi em casa Por isso que eu torneço até minha mãe aí hoje Tem gente que ainda não conhece ela Mas se apresenta aí É, meu nome é Michele E eu sou mãe do... quer dizer... Opa! Do B4K É difícil pra mim ainda ficar... chamar pelo nick ou pelo apelido Mas... é isso Quer dizer, pra mim não é nem Gabriel, né? Pra mim é Biel, mas tudo bem Mas bora lá rapaziada Então hoje eu vou... A gente vai conversar um pouco aqui Pra também tirar... tem muitas dúvidas que vocês têm Tipo assim, tem muita gente que fala Pô, velho, que não vai dar mais pra eu treinar Porque tenho que estudar, tenho isso, tenho aquilo E minha mãe vai estar aqui hoje pra, tipo, falar também como foi pra mim Essa... essa fase, né rapaziada? Já falei pra vocês Eu estudava Às vezes trabalha... tipo, dependendo da época Teve época que eu trabalhei e jogava do mesmo jeito E... mano... não é fácil, tá ligado? É... como é que era a minha época da escola? Era complicado Assim... é... eu sempre falei com o Gabriel Que o jogo... é... eu acho que vocês estão... é... podem fazer o que vocês quiserem Mas tem as responsabilidades Então assim, a gente tinha um trato de... se ele ficasse jogando até tarde No outro dia ele não podia faltar aula Mas... às vezes acontecia dele faltar E o que que eu fazia? Eu tirava o teclado, guardava E aí... ele ficava indo pra aula a semana inteira Então assim... eu... eu sempre falei com ele É... não tem como abdicar do que é compromisso O que é compromisso, é compromisso Agora... o jogo... ah... hoje o jogo cresceu Mas o Gabriel, ele não joga há um ano Vocês conhecem ele há um ano Mas o Gabriel, ele... ele joga... eu acho que desde oito, né? Sempre arrumava algum jogo É... porque... eu... Depois que eu tive o primeiro... eu tive o Play 2 O Play 2 Só que não tinha moda online, né? Aí depois... acho que... foi o que? Quando a gente foi pra Vista Alegre? Não... quando a gente foi pro centro Eu tive o Xbox 360 Aí eu comecei a jogar Call of Duty Jogava o dia todo Só que o Internacional de casa era muito ruim, mano Era muito ruim Aí ficava intercalando, né? Entre jogar... o Cross e o... e o COD Porque meu PC ficava ruim e eu não sabia ajeitar, tá ligado? E era um problema básico de memória Aí acabava que eu deixava de lado e tal Aí quando eu voltei a focar mesmo Acho que eu fiquei... Mano, acho que eu fiquei uns dois anos jogando direto Crossfire Uns dois anos jogando Crossfire E assim... é... eu acho que... Às vezes vocês não entendem como uma mãe se sente Às vezes eu vejo alguns meninos falando assim Ah, minha mãe não me apoia igual você apoia o Beck Ah, minha mãe não... não... Gente... pra mãe é... é... Primeiro que é um mercado muito novo, né? E segundo... a gente tem muito medo É... eu acho que a gente... a gente mãe peca às vezes por querer proteger E o Gabriel, ele ficou dois anos jogando o Crossfire E ele tinha uns picos de estresse e de nervoso Porque ele não tava batendo lá a meta que ele queria Que parecia que o mundo ia acabar Então assim... quando começa a prejudicar Não tem como a gente falar assim Ah, continua Por várias vezes eu sentei com ele Eu falava pra ele É... isso tudo bem Se esse é o seu plano A, beleza Mas qual é o seu plano B? E se isso não der certo? Tanto é que quando ele recuou e falou assim Pô, agora não... não vou mais... não vou mais... Uma parada que fez eu meio que desistir do Crossfire também, rapaziada É que... vamos supor A gente quer trabalhar com o jogo e tudo mais Mas você também tem que pensar aí, moço Pô, eu vou conseguir viver com isso? Hoje em dia, mano, é complicado, rapaziada Se você... pra você ter um trabalho Que você consiga fazer as tuas coisas Tudo que tu goste Mano, são raras as pessoas, sabe? Que conseguem, tipo, trabalhar com o que gosta Ganhar uma grana maneira e fazer as coisas No Crossfire, mesmo que eu conseguisse Subir pro profissional Não era... não era garantido, tá ligado, troca? Isso... então eu meio que perdi acesso Eu falei, mano, parei, desisto Aí acabou que eu comecei a jogar Free Fire, brincando E hoje tô aí, mano Se alistou Ainda teve... Ainda teve alistamento Que foi uma... uma parada que... Foi... no meio, né? Eu já tava começando na CUBE, eu acho Né? A época do alistamento Só que ainda não... Não, você tinha começado os campeonatos Não tinha começado andando na CUBE Né? Foi isso Tinha começado os campeonatos E aí você falou Se entrasse, não ia conseguir manter o jogo Porque não ia ter tempo E aí você sobrou A felicidade de vocês, né? Ele sobrou e continuou no Free Fire Mas assim, em nenhum... O que eu quero falar pra vocês Em nenhum momento Foi 100% o jogo Antes... Antes da coisa acontecer Quando ele criou o canal É... Que tinha... Nem mil inscritos O Gabriel achava que nunca ia conseguir fazer mil inscritos Mas demorou, hein? Pra pegar mil, velho Então, assim... É... Nunca pode ser o... O primeiro plano Se... Ainda não tá não certo E aí... No começo eu fazia live no... No YouTube Fazia live diretão Tipo, fazia, sei lá Dez horas de live, às vezes Mano, não ganhava nada Botava, sei lá Dez pessoas, trinta pessoas no... No YouTube E mesmo assim eu tava lá felizão fazendo, tá ligado? Ah, e... E outra... Abidicou de várias coisas Deixou de viajar Deixou de participar de festa de família Tinha campeonato Era, às vezes, era uma briga Porque, às vezes, a gente... Porque a gente combinava uma coisa... Mas isso é meio que desde o Crossfire, tá ligado? Desde o Crossfire A gente combinava... A galera acha que é muito fácil, tipo... Fazer o que a gente faz, rapaziada Não é fácil O tanto de coisa que... Que a gente abre mão, tá ligado? É... Mano, é muita coisa Porque, às vezes, tem que gravar vídeo É... Fazer live Live é uma parada que... Vamos supor Quando você faz live no YouTube Tem que ser todo dia, mesmo horário Porque senão o YouTube não notifica Senão a galera não começa a acompanhar live Então... Pô, teve uma época que eu fazia live no YouTube Dez horas da manhã Aí de tarde eu tinha treino Campeonato É... Depois eu... Acabava o campeonato, sei lá... Onze horas da noite Meia-noite Eu tinha live na Cube E até seis da manhã Aí dez horas da manhã live de novo no YouTube E assim vai, todo dia Então, mano... É... Nada é fácil, rapaziada Nada é fácil Tu vê aí o Serol também O Serol também, mano... É... Fazia live no YouTube E na Cube E, mano... Era diretão, 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 diretão Mano, ganha roupa, mano... Tô aqui falando, mas meu parceiro Que rouba roubada Que rouba é? É a roupa do... Do predador, velho Ah, sim Tu vai matando aí, vai roubando, ó Aí ele vai roubando Só que meu parceiro, a Garena tá... Tá roubando aí, rapaziada Essa minha conta aqui, sei lá É isso Bem, meu filho Mas é basicamente isso, rapaziada Eu... Só acho que tem gente que... Fala... Fala muito as coisas E não sabem, tá ligado? Porque cada um passou Não, e uma coisa que, assim Hoje... Ah, hoje o Gabriel tem Um setup lindo Pode comprar lá O microfone legal Mas... É... Deixou de ganhar muito presente Pra juntar dinheiro Pra trocar de monitor É... O PC que eu comecei a fazer live Por exemplo Eu vendi meu telefone Vendi... Meu PC Ah... Vendeu o... O Xbox Vendi o Xbox Mas o Xbox não foi por causa disso Foi porque eu fui roubado, né? Meu telefone Ah, é TVS também Eu comprei... Pra vocês terem noção, rapaziada Meu primeiro trampo Foi... Eu trabalhava de jovem Aprendi e ganhava o que, mãe? 400 e blau 470, eu acho Aí eu fui e comprei um telefone Parcelado Parcelado Aí na época foi o J5 Metal Pum, fui roubado Aí... Pra eu quitar logo a dívida É... Conversei com minha mãe E vendi meu Xbox na época Foi... Foi intenso na época Aí eu continuei trabalhando Acabou que a empresa faliu também Aí parei de... Trabalhar Aí voltei a jogar Aí foi a época que eu voltei a jogar de vez o Crashfire Que aí eu comecei... Voltei pro time dos moleques E... Tipo, me empenhei, sabe, rapaziada? Mas, mano, é... É muito... Muito... Tudo é muito... Muito complicado, rapaziada Parece que tem hora que... Nada vai... Vai dar certo E aí tu começa... A correr atrás Fazer... Fazer o teu... Depois de um tempo, cara É porque... Tipo, minha mãe é muito... Muito cabeça também É... As vezes eu ficava muito... Tipo... Pô... Não tá dando certo Não tá e tudo mais Só que é porque... Eu achava que as coisas tinham que acontecer muito rápido Na hora Então eu não percebia Até questão de jogabilidade As vezes eu tava já jogando bem E eu achava... Pô... Não tô vendo... Diferença, tá ligado? E eu tava lá... Jogando, 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 jogando É... Acho que quando tem que ser, rapaziada Mano... Vai... É... Deus bota lá e... Pum... Acontece, tá ligado? Então, rapaziada, não desiste, mano Se tu quer... Sei lá... Ser streamer Ser jogador competitivo A Pro League agora tão dizendo que vai mudar um pouco Pra galera que é mobile, né? É... Vai ser tipo série A, série B, série C e tudo mais Então, mano... Vai ser mais difícil ainda, rapaziada Quem, tipo... Já tava no competitivo Deu sorte Já vai tá meio que na panela E agora vai virar meio que uma panela, tá ligado? Do Free Fire, tropa Então, mano... Galera que vai disputar aí pra tentar subir Mano... Boa sorte, rapaziada Que... A luta vai ser... Vai ser tensa Eu tô com os projetos novos aí, rapaziada Já, já... Anuncio E, mano... Acho que... Acho que é só, né mãe? É alguma coisa pra falar? Sim... E assim... É... Uma coisa que eu sempre falei pro Gabriel É... As coisas não são fáceis Mas a gente pode tornar essas coisas mais tranquilas Entendeu? Não adianta ficar reclamando do que você não pode resolver Re... Reclama do que você pode resolver Você pode ficar lá duas horas jogando Você empenha pra jogar duas horas Agora, se o teu PC não é o melhor Não adianta ficar batendo cabeça e falar que não consegue porque o PC é ruim Então, assim... O que eu queria falar pra vocês é que... É... A vida não é feita só das coisas que a gente gosta Só das coisas fáceis Só das coisas... É... A vida é feita de várias coisas Então, assim... É... É... Quem tá aí... Jogando... Que... Se espelha no Gabriel... Teve um... Tem uma estrada... Não acha que... Ah, hoje ele fez um milhão... E foi de uma hora pra outra... Não... Tem uma estrada longa aí... E várias coisas aconteceram... Tá? E assim... O Gabriel é igual você que tá aí vendo esse vídeo... Ele tinha um sonho... E acreditava muito nesse sonho... Confesso pra vocês... Que eu tinha muito medo... No começo... Porque ele... Ele tinha uma... Uma gana de... Falar que... É... Ele ia conseguir... Ele ia ser... E assim... O meu... Não que eu não acreditasse que ele poderia ser... Mas o medo dele se frustrar... Às vezes faz a gente... Vai com calma... Não... Não bota suas cartas todas nessa ficha... A gente tem que dar uma balanceada... Então assim... Quando a mãe de vocês falarem assim... Ah... Para de jogar isso... Vem fazer outra coisa... Olha também... Um pouquinho fora do seu mapa... Olha o lado dela também... E olha o lado dela que ela tá só querendo o seu bem... Acabou que eu comecei a falar daquela hora de vender as coisas e tudo mais... O meu primeiro PC que eu tava streamando rapaziada... Eu tinha vendido o meu antigo... O cara do Crossfire... Aí vendi meu telefone... Vendi minha conta no Crossfire... Pra poder comprar o PC... Eu comprei de um amigo meu... Pra começar a fazer live... Tá ligado? Então... Era um... Era um i5 se não me engano... De segunda ou terceira geração... A placa de vídeo... Era uma... Emprestada... É... Eu peguei a placa... Tive que pegar a placa de vídeo com um amigo meu... O... MTS... Tipo é amigo meu desde a época de escola... E a gente sempre jogou junto... E... Mano... No começo... Aí meu fone ficou ruim... Eu também peguei fone emprestado com ele... No começo rapaziada... Foi difícil mano... Foi fácil não... Tá ligado? Mas hoje tamo aí... Acabou que eu reclamei da roupa... Eu já tinha ganho ela... Eu não sabia... Eu gastei dima pra caramba toda... Mas... Mas tá bom rapaziada... Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo... Essa é minha mãe... Tá ligado? E... É nóis... Fui tudo... Fui família... Beijo gente... Beijão... Tchau...